Música Vendo Maria doente, chegando no fim da cita José fez uma promessa, com alma como diga E a Santa Padroeira, salva-se a sua querida Eles iam se cantar, na igreja da parecida E depois de pouco tempo, alegrava seu viver A Maria, sua noiva, já deixava de sofrer Ele então se a preparava, pra cumprir o seu viver E pagar essa promessa, que acabava de fazer Mas numa tarde chuvosa, até o gato ele encontrou O rapaz perdeu a cita, numa queda que levou Por causa desse defeito, Maria lhe descensou Com um moço da cidade, ela fugiu e cantou O rapaz no fim do ano, para o norte viajou E nos pés da padroeira, solutando a joelhou E sentiu nesse momento, que a sua vida voltou Foi o segundo milagre, que a Santa lhe mostrou Lá na casa de Maria, numa noite de verão Nascia um pobre sanguinho, chorando na escuridão Foi a força do destino, dessa mãe sem coração Que marcou o próprio filho, com a marca da traição O que foi o filho, com a marca da traição Obrigado.